Escondido atrás da porta sem pressa Espera a hora de chegar Esfarça-se no olhar Pra depois se encontrar Segue seus instintos Esquece o coração Machuque é machucado Numa dupla traição O sentido ali se perde Num minuto de paixão E a vida prega Pensa esse é o jogo sim ou não Mesmo tão bom Também se acaba Nessa condição Ninguém tolera Outra lição a mais amarga A solidão me desespera Agora não tem graça Vive uma farsa Num sorriso amarelo A verdade se embaça Sua consciência lhe persegue Se sente um bandido Seu corpo um objeto E não um ombro amigo Insônia e pesadelo Fazem parte da rotina De quem se arrisgar no tropeço Em cada canto ou esquina E mesmo tão bom Também se acaba Nessa condição Ninguém tolera Outra lição a mais amarga A solidão te desespera Sonho e pesadelo Fazem parte da rotina De quem se arrisgar no tropeço Em cada canto ou esquina E mesmo tão bom Também se acaba Nessa condição Ninguém tolera Outra lição a mais amarga A solidão te desespera E mesmo tão bom Também se acaba Nessa condição Ninguém tolera Outra lição a mais amarga A solidão te desespera E mesmo tão bom Também se acaba Nessa condição Ninguém tolera Outra lição a mais amarga A solidão te desespera Oh, 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 oh Obrigado.